CAPÍTULO X DO PEDIDO DE REVISÃO Artigo 92. Da deliberação plenária transitada em julgado que resultar sanções, caberá pedido de revisão apresentado pela parte legitimamente interessada, sem efeito suspensivo, desde que apresentados fatos novos ou circunstâncias relevantes que justifiquem a inadequação da sanção. § 1º. O pedido de revisão deverá ser encaminhado pela parte interessada em correspondência dirigida ao Presidente do CAU, ou FOL do CAU, BR, conforme o caso, instruído com cópias da decisão recorrida e das provas documentais dos fatos arguidos. § 2º. O pedido de revisão, após análise técnica, ou jurídica, ou ambas, será dirigido ao conselheiro relator no plenário designado pelo Presidente no plenário. Artigo 93. O conselheiro relator deverá apresentar o relatório e voto fundamentado, preferencialmente na primeira reunião plenária ordinária subsequente à sua designação, ou obrigatoriamente na reunião seguinte, cumprindo o prazo regimental para a disponibilização da matéria que será objeto de deliberação. § 1º. Para a elaboração de relatório e voto fundamentado, o conselheiro relator poderá solicitar parecer técnico, ou jurídico, ou ambos, diligência, ou apoio de consultoria externa, por intermédio da Presidência. § 2º. Julgado o procedente e o pedido de revisão, o órgão competente do CAU, o FUDU do CAU, BR poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a deliberação objeto do pedido de revisão. § 3º. Da revisão da decisão do órgão competente do CAU, o FUDU do CAU, BR não poderá resultar agravamento da sanção.